Eu vou receber um convidado de honra que eu adoro, ele sempre capricha quando o assunto é grife, né? Quando ele incorpora o empresário que é, né? Porque ele é chefe, ele é empresário, ele é gangster, ele é produtor musical, ele é tudo. Esse meu amigo é chique demais. Vem pra cá, chefe de mano! Bem-vindo! Tudo bem? Tudo bem. E você? Tudo bem, já tô virando... Tô cheiroso. Tô cheiroso? Hum, tá estiloso hoje, hein? E esse boneco do chefe? Você viu? É novidade. Tô virando sócio desse programa. Não tem como você fugir de mim, viu? Tá difícil. Aliás, posso falar uma coisa pra você? Fala. Quem disse pra você que eu quero fugir de você? Ah, arrasou. Não quero. É vitalício o negócio, né, Di? Tomara que sim. É um prazer estar aqui de novo. Prazer é meu. E eu vou estar trazendo hoje novidades. Verdade, Di? É assim, ó. O pessoal sempre pergunta pra mim assim, passaram na loja hoje falando assim, Cara, mas a impressão minha tem sempre coisas novas aqui na loja. Diferentes. E é? Não é impressão não. A intenção da loja, não só da grife. A intenção da loja, que a gente trabalha com outras marcas também, é sempre estar renovando. Então, tipo assim, não ter muitas peças de muitas coisas assim, tipo... Repetida. Sim. Fazer, por exemplo, essa aqui, ó, é a coleção dos caps do chefe. Sensacional. Com a minha assinatura. Bossa. E aí, o que a gente fez? São poucas peças, não vai ter um monte. Então, tipo assim, se você não garantir o seu... Corre, você vai perder. Acabou. Que legal. É tudo peça limitada. Aham. Tá? Então, assim, por exemplo, esse daqui mesmo é o mais limitado de todos que vão aparecer aqui hoje. Esse é lindo, esse camuflado é maravilhoso. Então, ele vai ser... É uma peça diferenciada, assim como essa daqui que eu tô usando, Má. Eu adorei esse seu boné. Você viu... Cor... Você viu que pegada diferente? Eu vou até tirar da cabeça, ó. Muito, muito. Olha só que show. Esse boné, o que que acontece? É um boné... Ele é todo grafitado, parece. É um boné preto, normal. Sim, como um desse daqui. Certo. Tá? A única diferença é que o forro dele aqui, ó, essa parte de fora aqui, é preto em vez de branco. Tá. E o artista, que eu vou estar passando no Facebook, no meu Facebook, no Facebook da loja daqui uns dias, ele vai estar com a gente uma vez por mês na loja. A gente vai combinar ainda, eu vou estar passando pro pessoal. Pra estar fazendo o boné na hora. Verdade. Essa semana, inclusive, eu gravei pra quem me acompanha. Ao vivo, né? Eu fiz um ao vivo, mostrando ele fazendo. Sensacional. Ele fez três bonés na loja. E assim, eu já fechei uma parceria com ele. E ele vai estar indo na loja, fazendo alguns bonés grafitados na hora. E esse aqui, ele fez pra mim. Show. Eu tava lá. Ficou lindo. Que é pra combinar, inclusive... E como que, assim, eu escolho o que eu quero, desenho... Sim, então, você chega na loja, por exemplo, você escolhe um boné, e ele vai fazer um grafite. Pra mim? Isso. Exclusivo. Isso aqui é uma obra de arte. Caramba. Que ele fez. Não, não é fácil. A sua loja toda é grafitada, né? Sim. Toda desenhada. Foi ele que fez o grafite. Toda aquela obra de arte foi feita por ele. Que é o Tirinho. Mandar um grande abraço pro meu amigo Tirinho. Deve estar assistindo a gente, que ele é seu fã. De moda, eu tô aí nessa vida aí, lutando. O que eu entendo mesmo é de carne. Você entende um pouco de tudo. E mais ou menos, né? Mais ou menos. Ei, mais ou menos. Mas... Olha, depois a gente fala de carne, que eu tô sabendo que vem novidade aí, BBQ Life. Oi? Eu tô sabendo também. Oi, Bife Família de Mano? Tem um pessoal falando pra mim alguma coisa aqui no ponto. Meu ponto não para aqui. Tava falando pra mim assim que parece que vai ter evento em Marília. Beneficiente. Beneficiente. Isso eu tô sabendo. Isso vai ter. Vai ter um evento beneficente que a gente vai estar falando em breve, né? Em breve. Isso é verdade. A gente tá organizando junto. Eu e a Maíra, eu vou deixar sendo. Nós vamos deixar já em aberto. É. Nós estamos organizando um evento beneficente pra em breve, aqui na cidade de Marília, em prol de uma instituição, correto? Não vamos falar qual ainda. Certo. Certo. E vai ter um outro evento de churrasco. Eu adoro eventos sociais. Não é que não, esse, ele não vai ser em prol totalmente ainda, mas vai ter uma participação aí que... Social. Sim. Eu vou fazer um evento. Ele não será em prol, mas eu quero arrecadar uma parte, eu quero doar. Ai, que legal. Mas isso a gente vai estar falando depois. Adoro. Bom, você sabe que essas causas a gente abraça, a gente vai... Eu quero trazer uma novidade pra cidade. Eu quero fazer um evento, um curso de churrasco pra cidade. Mas isso é um assunto pro outro dia. Tá. Mas já tá no forno, né? Já tá na churrasqueira já o assunto, né? Eu já tenho até data, mas a gente vai divulgar depois. Eu venho um dia aqui só pra gente divulgar. Só pra gente falar disso. Pode ser? Fechou. Vamos começar então? Vamos lá. Nossos modelos já estão ali, ó, postos. Pode entrar o primeiro. Vamos começar com o Kobe. Bem-vindo. O Kobe que tá... Aí, ó. Super estiloso, tudo bem? O Kobe que tá com essa camiseta, Má, é lançamento. Que linda, gente. Aquele dia, lembra o último desfile que a gente fez? Lembro. Essa camiseta, ela não tava disponível ainda. Não tinha chegado. Não, ela chegou. É a camiseta mais nova da Grif hoje. Ele tá utilizando um tênis da XXL que você encontra na loja da Dimano. Olha, todo camufladão. Todo camuflado diferenciado, ó. Ele tá com o boné camuflado do chefe, que é pra fazer um conjunto, ó. É, esse boné também tá show. Show, né? Todo camuflado. É mesmo a linha, né, desse? A minha, essa linha do chefe... Diferente ao camuflado, né? Eu quis todas as... Toda aba curva. Eu adoro aba curva. Eu gosto também. É mais, né, sei lá, versátil assim, né? Sim. E outra, é uma tendência que vem também muito forte agora. É. Ele tá com o colar do Purple, que faz jogo com a camiseta, que é uma Trap Star, que é da linha Purple. O tênis, que faz jogo com o boné camuflado. Da hora. Ó. É isso aí. E uma mistura, né? De verde com roxo. E caiu legal. Então, essa mistura, na verdade, isso é uma tendência americana. Os rappers americanos gostam muito de usar uma peça camuflada com uma peça Purple. Muito legal. Bacana, né? Valeu, Cole. É isso aí. Show. Muito bacana. Agora, é a Isa, que vai estar entrando aqui. Essas camisetas mais compridas, né? Como que chama? Long line. Long line. Long line. Isso. Ó, que linda. Ela também. A Isa que tem uma atitude, ó. Da hora. Gente, esse cabelo, show, hein? Ó, a Isa é atitude, mostra. Ela tá com uma bermuda do chefe. Gente, ela é uma boneca. Ela é linda. Que linda. Ela parece a Alicia Keys. Verdade. E aí, canta também? Canta. Canta. Cara, canta e canta bem, né? Ó, vem aí o Grandes Vozes, tá? Então, ela podia se inscrever. Você se inscreve. Ela tem muito talento. Cara, e deve ter uma presença de palco do caramba. Ó, ela é quietinha, mas ela é muito carismática, viu? É? E muito simpática. Simpaticíssima. Ela tá usando uma camiseta que é novidade também na loja. Então, ela tá usando um colar da Tei, que a Tei é uma marca parceria da Dimano. Tá usando um boné camuflado do chefe diferente do outro. Esse tem a testeira preta. Olha, é verde, mas é um camuflado diferente. Sim, é diferente do outro. É verdade. Outro é branco. Que é pra fazer um jogo com a camiseta, tênis e boné. Olha, que chão. E ela já é um estilo puro, né? Então, quer dizer... Meu, ela tá com uma bermuda, Di, também? É uma bermuda. Que demais. Olha que churosa. E esse tênis também vende na loja da Dimano. Tá lindo esse tênis. Dimano, eu quero um tênis assim. É um tênis botinha, né? Isso. Ai, adorei. Aliás, você vai gostar do que vai entrar agora. Ai, que demais. Eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Di, o pessoal... Obrigada, Luiz. O pessoal pensa que é só roupas pros homens. Olha que legal. Uma mulher diferente, com atitude. Você quer ver agora uma atitude sensacional? Vitória. Gente, pode entrar. Vou chamar a Vitória aqui pra você. Uau! Vitória, o que que é isso? Olha a Vitória. Abalando aqui os nossos estúdios, gente. Não, olha a Vitória. Vitória, na verdade, ela não se apresenta. Ela estreia. Caramba! Ela não se apresenta. Ela estreia. Senhor! Ela tem muita atitude, ó. É carismática pra caramba. Linda. Ó, gente fina pra caramba. Amei o seu cabelo. Ela vai estar no meu catálogo agora, tá? Só pra frisar. Olha que demais. Ela vai estar no catálogo da Dimana agora. Fechei com ela. Você vai ter catálogo agora, chefe? Nós já tínhamos catálogo. Ela vai estar no catálogo 2017. Como assim? A gente nunca mostrou esse catálogo aqui, Dimana? Nunca mostramos? Não. A gente tem catálogo. E quem que vai estar mais nesse catálogo aí? Ah, vai ter surpresa. O Zucobi vai estar no... É? Vai estar no catálogo. Entre outras pessoas que vão estar no catálogo. E a gente quer fazer um negócio diferenciado. Nossa, que show. A Vitória tá usando a camiseta. Ela é conhecida na nossa marca como a camiseta do selo. O que é o selo? Lembra do que eu falei pra você do pessoal que canta, dos rappers? Lembro. O símbolo que representa o selo é essa HK que tá no pescoço dela, esse colar. Que na verdade agora, essa metralhadora vem agora na ponta com lápis. Ah. É. É a nova vertente. Ela vem com lápis. Porque a gente... Essa metralhadora, ela é de boas intenções. Ela é do bem. É de cultura. Então ela vem agora com uma pontinha de lápis na ponta. Certo. Que a gente vai estar falando sobre isso depois. Então ela tá com um kit que a gente fala assim, ela tá com o colar do selo, a camiseta do selo. E aí pra fechar, ela tá com uma bota camuflada. Essa bota é linda. Que tem lá na loja. Meu Deus. Que é pra fazer um super jogo. E que tem, ó. Cara, muito legal, Gi. É que ela não usa boné. Então, esse na verdade é do jogo, ó. Ó. Você entendeu? Você coloca aqui o camuflado. Sim. Deu aí, Rafa. Vou pegar. Show. E aí, então. E essa linha Boss, por que que a gente tá investindo na linha Boss? Porque hoje a linha Boss tem tido um pedido muito grande, sabe? Toda linha Boss, moletom, camiseta. Os moletons são sucesso, né, Gi? A linha Boss, graças a Deus, tem vendido bastante. Então a gente tá apostando bastante nessa linha, que é a linha com a minha assinatura. Que é o carro-chefe do chefe. Que hoje é o carro-chefe do chefe. E assim, tô super feliz, Fih. Obrigada. Obrigada, viu? E aí, ó. Agora, o que que tá acontecendo? Marília tá vivendo agora uns dias de frio, né? Estamos com frio. Nossa, que frio, né? Meu Deus. E pra esse frio, o que que é a melhor coisa? Chocolate quente, né? Um churrasco pra gente não perder. Um churrasco. A mão. E moletomzinho, né? Moletom. Pra gente esquentar. Pra aquela esquentar. Então eu vou chamar o Kobe. O Kobe tá com um moletom que vocês não viram aqui ainda. Que lindo esse moletom. Di Mano, eu preciso, necessita de um moletom do chefe? Eu acho... Da grife. Porque o seu olho já brilhou. Ah, eu adorei esse moletom. Então esse é um moletom lançamento. Ó, Di, preços assim, pra galera que não conhece a grife. Ó, eu vou falar aqui no ar, pro pessoal assustar. Esse moletom custa R$169,90 a prazo e R$159,00 a vista. Olha que legal, gente. Coisa ótima. Esse é o preço desse moletom que tá falando aqui ao vivo aqui pro pessoal. Muito bom. Só pra você ter uma ideia. Esse tênis, se eu não estou enganado, esse tênis acho que custa R$159,90. Ah, que show. Se eu não estou enganado. Se eu não estou enganado também, agora custa R$159,90. O problema é o seguinte. É que esse tênis, a gente já comprou as grades dele e ele já está quase zerado. Ah, então... É porque muita gente... A loja ali fica num acesso bem movimentado. Bem centralizado, né, Di? Então o pessoal entra na loja o dia inteiro, consome esse moletom lançamento junto com a corrente do Purple que ele tá usando. E tem vendas pela internet, né? Sim. Você faz bastante pelo lojademano.com.br. Tem bastante. Tem um outro boné também, que era pro Kobe ter entrado com o outro boné. Ele só trocou a camiseta e não trocou o boné. Mas não tem importância, Kobe. Fica tranquila. É o boné desse daqui, depois quando você voltar, Kobe, você volta com ele na cabeça. Na volta você... Que é o boné bordô. Esse? Não, esse é o vermelho. É um vermelho queimado. Mais escuro. Que o vermelho queimado, ele é o primeiro que acaba. Verdade. É o marsala. É o marsala. Já tá quase zerado, porque o pessoal consome bastante. Eu curto também, hein, Di? Olha que lindo esse moletom. Olha a Isa com o moletom preto fazendo o jogo com o boné. Olha o boné preto. Gente, branco e preto é o que há. Não tem como errar no look. Muito legal. E esse jogo tá perfeito. Demais. Aliás, esse moletom é o moletom do chefe. Então, assim, ó, o kit. Abre aqui, Vi, que o cabelo é só pro pessoal ver. Ah, que legal. E ele tem bolsinho e tal. É muito bom. Prático. Então, esse é o moletom do chefe com o boné. Então, a gente tem hoje a bermuda do chefe, o moletom do chefe, a camiseta e o boné. Tem a corrente, que a corrente zerou. É completo, verdade? É que a corrente já acabou. Esgotaram as correntes do chefe. É, foi inclusive aqui, a gente fez um sorteio. Sim. E a... A Bruna Bravas que ganhou, né, Bruna? Ela que ganhou o sorteio. E aí, ela escolheu a do chefe, era o último. Que show... Hoje vai ter sorteio ou não, de uma hora? Ah, vamos fazer, né? Vamos fazer? A gente sempre faz um sorteio. Sempre faz. Depois a gente solta no Facebook um sorteio. Vamos fazer. Que legal. Muito linda. Bonito, né? Os moletons estão demais, Vi. Ó, vem mais um chegando aí. Ó, tá aí, ó. Que lindo. Esse é lindo demais, gente. Ó, todo preto. Esse é... Cara, o moletom preto, roupa preta... Não tem erro de... Não tem como errar, né? Fica lindo. E esse moletom, ele tem um diferencial, assim, ó. Ele é básico na frente, assim. As mangas têm as tags. É, a marca ali. E só pra frisar, vira de costa, só pra mostrar pro pessoal. É, essa estampa nas costas. Todo mundo me pergunta o que é esse 014. E eu falo pra todo mundo, 014 nada mais é do que o DDD da nossa cidade. É, o que é 014? É só pra o pessoal entender que essa é a nossa área. É a área 014. Tem a ver com isso, é a área 014. Que show. Aham. Muito legal. A gente fez essa... Usou isso aí pra... Muito legal. O look ficou perfeito. Eu vou convidar o pessoal, acho que, pra entrar aí, né? Vamos encerrando já. Ó, o boné. Legal, Pau. Linda esse Marsala. Realmente mais escuro que isso. Olha que diferença. É bem um pouquinho mais escuro. Na hora que o pessoal procura na loja, é incrível, ó. De cada 10 que a gente vende, 6 é esse. Verdade. Verdade. Depois é o preto. Os outros vendem também. Mais preto. E o Marsala... Vão primeiro. É os que vão primeiro. O Marsala vai mais ainda. Não consigo... Não sei por quê. É bonito. Lindo. É que é uma cor linda. É bonito. É chique, combina com tudo. Sim. Né? E é isso, assim. Ai, adorei. Adorei as novidades. Sempre novidade. Sempre tem coisa nova na loja. A gente trouxe... Na verdade, tem três peças. Modelos novos também. Modelos novos. Adorei suas... Gostou? Nossa, são gatas demais. Bacana. Estilosos, parabéns. Pessoal que tá com a gente lá. É. Na verdade, assim, eu sou um cara bem simples, mas acho que atitude é uma coisa que tá sempre... Acho que tá no meu DNA. É... Atitude, né? Uhum. Assim como eu vejo o pessoal do DNA na balada... Né? A galera... Sensacional. Eu acho que atitude... Tem que ter, né? É o estilo. Eu acho, assim, ó... Que você não consegue chegar muito longe se você não tiver atitude. Então eu penso assim, ó... Pras pessoas, isso não é um conselho, não é um recado, não é nada. Eu acho, assim, que pras pessoas que estão em casa aí, muitas vezes se lamentando... Eu acho, assim, ó... Para de se lamentar e vamos correr atrás, cara. Vamos trabalhar... Porque, ó... Eu não acredito em sorte, Mara. Eu só acredito em trabalho. Verdade. Quem acorda cedo todo dia... Vamos trabalhar, vamos acreditar. Eu acho, assim, ó... Eu vou olhar até pra câmera. Pra você que tá aí na sua casa, quietinho, achando que não é possível... Cara, é possível. Eu achei muitas vezes que eu não era possível de fazer muitas coisas. E talvez eu não tenha conseguido fazer grandes coisas. Mas eu sou um cara muito orgulhoso do que eu já consegui... Realizado e feliz, né, gente? Até aqui. Porque foi muito difícil. É sempre muito difícil. Mas eu sei que sua cabeça não para um turbilhão de ideias, de projetos. Porque eu tô sempre com você. Você é minha amiga pessoal. Tá sempre comigo. Você sabe como que é a minha vida. Às vezes a gente tá almoçando e é impossível. Às vezes uma ou outra. Não, e as coisas acontecem. É incrível, gente. Às vezes vão acontecendo. É, mas porque a gente tá numa vibração legal. Sim. A nossa mente tá serena. Sim. Porque eu acho que o primeiro passo é você se amar, né? É você se conhecer. É você saber o que você quer da sua vida, não é? Sim. E saber que você tem potencial pra ir muito longe. Não ficar se lamentando e só reclamando. Eu estava conversando com uma amiga minha ontem falando sobre isso. Ela tava reclamando assim. Eu tava reclamando. Ela tava falando assim, ah, que tá tudo muito difícil. É. Eu falei assim, olha, mas se você não começar... Se você não der o primeiro passo, né? Se você não der o start, não tem como. Não tem como dar certo. A gente tem que ter otimismo sempre, acreditar que a gente é capaz de conquistar tudo aquilo que a gente imagina, que a gente almeja, que a gente sonha. Porque a vida é moldada, né? Pelos sonhos. Sim. Pelos nossos ideais. Se a gente não tiver isso, que motivação que a vida vai ter, gente? O que vai fazer? Não é? O que vai nos inspirar? Nos mover? Então, acho que a esperança é essa. A gente trabalhar em cima do que a gente acredita. Mesmo, né, Di? É a atitude, meu irmão. Tamo junto. Tamo junto sempre. Obrigada, Di. E vai vir vários projetos aí. Aguardem, aguardem. Segura a gente, né, Di Mano? Quando a gente se junta... Não tem quem segura. A gente não vê o tempo passar. E só pra deixar registrada uma promoção. Vamos fazer um sorteio? É, vamos. Do quê? Ó, eu vou sortear o seguinte. Chegou lá na loja. Chegou alguns copos. Sabe aqueles copos? Ah, é legal. Seus copos personalizados. Isso. Então, assim, ó. Eu tenho vários. O pessoal tem que entrar lá na página da Maíra. Não é na página da loja. Vai entrar na página da Maíra. Tá. Marcar ela assim. Eu quero ganhar o copo da Di Mano. Ou copo da Di Mano. Tá. Coloca a hashtag assim, ó. Copo da Di Mano. A gente posta a foto. Isso. Nós vamos postar uma foto. E o pessoal tem que comentar a foto. Isso. Vamos postar uma foto. É, vamos colocar lá. A gente sobe a hashtag. Isso. Tem que colocar a hashtag. É, copo da Di Mano. E pra concorrer, o que tem que fazer? Entrar na página da Maíra. E comentar. Colocar e seguir a página da loja da Di Mano. Tá. Não precisa nem ser agrível. É. Página da loja. E do Maíra convida. E do Maíra convida. Tá bom? Só pelo Facebook. Aí nós vamos fazer eu e a Má lá na loja. Ao vivo. Que nem nós já fizemos. Aliás, o pessoal adorou. Uhum. Vamos fazer o sorteio. A gente posta o vídeo do sorteio. Acertei como a gente fez essa outra vez. Feito. Fechou. Feito. Tchau, tchau